Hello, teacher! Que delícia ver você aqui! E se você tá aqui, é porque você precisa saber como organizar a sua aula. Não é isso? Não é isso? Então, eu vou te ajudar! Uhul! Verdade, verdade. Então, ó, antes de qualquer coisa, dá um like aqui embaixo. É esse like, ele é o check da nossa reunião. Então, se você der um like, eu já sei que você estava por aqui. Combinado? E se outras colegas precisam se organizar também, compartilha esse vídeo assim que a gente terminar. E fica até o final, porque eu tenho dicas, ó, super especiais, quentinhas pra você. Só pra você, aquela professora de sucesso! Ok, professora de sucesso! Sabe organizar uma aula muito bem, perfeita? Não, não. Para tudo, não. É nada disso. É, porque a gente, na hora de organizar uma aula, a gente precisa saber o que que vai prender a atenção das crianças. Bom, eu vou dar aqui uma dica do que que eu faço basicamente, mas talvez vocês possam, né, dar uma movimentadinha pra que a sua aula fique bem chamativa. Primeiro lugar, início da aula que a gente viu no vídeo passado, se você não viu, então volta lá aqui no vídeo passado, início da aula, eu falo pra você chamar super atenção, certo? Chamou a atenção, tá todo mundo olhando pra você, e o que que você vai fazer? Você vai começar a fazer perguntas, questionamentos, certo? Por exemplo, você vai falar sobre ciências e você vai falar sobre flores e plantas. Então, você vai dizer, o que que é uma flor? Aí eles vão começar a responder. Ah, é títico, títico. Você fala, né? Pelo amor de Deus, raise your hand. So, what is a flower? And what is a plant? E qual é a diferença entre um e outro? E aí sim, é que você começa a sua explicação do que você tá fazendo, tá? Bom, normalmente eu não começo a aula com um game, com um jogo. Por quê? Porque o jogo é a parte mais legal da aula. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que deixar o jogo, né, que é a parte mais interessante pra eles, pro final. Que é pra eles terminarem a aula, tipo, nossa, eu adorei essa aula, tá? Então, sempre, tudo que é mais interessante, você deixa pro final. E a gente também não pode começar logo com a atividade. Por quê? Porque a atividade, ela vem depois da explicação. Certo? Só que, vamos dizer que você tenha uma atividade que vai deixá-los intrigados. Eles vão saber fazer a atividade, mas eles não vão saber direito sobre o que é que você está falando. O que que você faz? Começa com essa atividade. Porque na hora que você começar com essa atividade, aí você vai falar. Ok, vamos lá. Quem terminou? O que que é isso? O que que tem aí? Aí você vem pra parte das perguntas. Aí você começa a perguntar. E aí vem a explicação. Certo? Bom, então, depois da explicação, você vai fazer a sua atividade. Se você já tiver feito a atividade, aí você vai pro game. Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu ver. Tá ficando complicado pra minha cabeça. Tá bom. Então, vamos lá. Início da aula. Perguntas. Explicação. Atividade escrita, manual, enfim. E aí, terminou. Todo mundo terminou. Game. Agora, todo mundo terminou. Ó, tá faltando cinco anos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos começar. Nós vamos começar. Todo mundo empolgado. Eles fazem, entregam pra teacher. Vamos começar o nosso game. Nossa, teacher, tem que ter game toda a aula? Não. Bom, um dia pode ser um game, outro dia pode ser um vídeo interessante, outro dia pode ser uma música. Mas, enfim, é sempre legal poder fazer alguma coisa que deixe os super empolgados no final da aula. Combinado? Combinado? Bom, você tá aí pensando que tudo isso é pra aula presencial, né? Não. Isso também é pra aula online. Por quê? Porque quando você começa, você inicia a aula. Você pode iniciar com um jamboard, que nada mais é do que a nossa lousa, como eu falei. Perdão. Você pode começar com uma box na mão, enfim, qualquer coisa. Chamou a atenção deles, você começa a sua explicação online. Começa a sua explicação. Aí, você faz questionamentos. Então, você pergunta, o que você acha que é isso? O que você acha? Como é que é? Tá, tá, tá. Aí, você dá a sua explicação. A sua explicação online é que é bem diferente da sua explicação presencial. O que que acontece? Se você, no online, você chega ali na frente e começa a dar uma explicação, às vezes, eles não vão nem prestar atenção. Então, no online, eu uso, pra explicação, eu uso primeiro um vídeo. Então, eu pego lá, vídeo explicativo, não é vídeo de historinha, não. É vídeo explicativo. Coloco primeiro, ó, hoje nós vamos ver, então vamos lá. Peraí, eu vou colocar um vídeo e aí a gente vai falar sobre isso. Coloco o vídeo. E aí, quando termina o vídeo, eu falo, bom, então o que que é isso? É o negócio é o seguinte, a gente tá falando sobre plantas, sobre flores, e por isso vocês precisam saber que tal coisa, tal coisa, e aí eu uso o recurso do Jamboard pra me ajudar a dar alguma explicação, certo? Bom, aí, em seguida, vem a atividade, peguem os seus books, tal, abrem na page, tal, faz a atividade, às vezes você vai fazer junto a atividade, porque online é mais difícil mesmo, e aí no final você dá um game, ou aí sim, dá um videozinho de história, ou, né, faz alguma coisa, uma música, aí sim você faz alguma coisa pra terminar a aula mais tranquilo, sem aquela coisa de, acabei de fazer a minha atividade, minha cabeça, tal, entendeu? Combinado? Então, tá bom. Então, veja se isso vai dar certo pra você, conte aqui pra mim nos comentários, e aproveite pra compartilhar este vídeo, tá bom? Então, eu vejo vocês aqui no próximo vídeo, ó. Super beijo, bye-bye!